Música Desde as Olimpíadas que a gente vem brincando no treino, né, que a gente se enfrentou na Olimpíada, a gente ganhou e agora tem essa chance de novo. Elas falam que elas querem a revanche agora. Só que, eu já falei, se quiser apostar, que aqui na China tem muito isso. Então vamos apostar e vamos ver quem vai sair campeão nesse torneio. Ah, fiquei super feliz, né. Primeiro, por estar jogando esse torneio no país onde eu atuo. E a possibilidade de jogar contra as companheiras de time. Inclusive aqui ontem já encontrei com a do meu ex-time lá no hotel. E já falei que, perguntei se ela havia feito gol na partida anterior contra o México. Ela falou que sim, eu falei que já era, agora ela não vai fazer mais gol. Mas ela falou que vão ganhar de 1 a 0. Música A gente, o pensamento é da vitória. A gente tem essa vantagem, mas a gente veio pra cá com a cabeça das três vitórias, né. Mas eu passei pra elas um pouquinho, como elas jogam, a China tem um modelo de jogo muito automático. Elas são bem treinadas pra fazer sempre o que elas têm feito durante o decorrer do treinamento. Então, elas são bem automáticas. Eu falo pra elas assim, ah, se ela fizer isso, ela já vai lançar a bola. Se ela fizer isso, ela vai dar um passo curto. Porque acho que a cultura chinesa tem isso, dessa automatização dos movimentos e tal. Mas a gente tá focado pra ganhar o jogo e pra ser campeão. Ficou bem triste não poder jogar. Gostaria muito de jogar contra a China. Mas as meninas já conhecem bastante a equipe chinesa. Jogaram contra elas nas Olimpíadas. Eu acho que é um estilo de jogo que nos favorece. O brasileiro gosta de jogar contra equipes assim, que é um estilo de jogo mais técnico, com toques curtos. Isso nos favorece pelas características que a gente tem hoje dentro da seleção. A gente tem tudo pra fazer um grande jogo e fechar esse torneio com três vitórias e levar o título.